Oi pessoal, tudo bem? Olha, a gente tá passando aqui pra te lembrar que vem novidades aí na telinha da RIC TV Record. Estreia no dia 5 de dezembro um novo programa, o Balanço Geral Florianópolis, e a gente te convida pra ficar ligadinho lá. Com certeza, Rafael, vai ter muita informação de um jeito diferente, com notícia, com entretenimento. É a sua nova companhia aqui na telinha da RIC TV Record com o Rafael Polito na apresentação. Não dá pra perder, tem muita atração pra você. Fique ligado na RIC TV Record, a TV que a gente vê. Liga lá!